Música A Câmara aprovou em primeira discussão nesta quarta-feira o projeto de lei número 244 de 2017 que proíbe o uso de herbicidas e agrotóxicos para a capina química de terrenos em áreas públicas e privadas na zona urbana de Campinas Autor do projeto de lei, o vereador Luiz Rossini diz que já existe uma nota técnica sanitária condenando essa prática A capina química consiste na utilização desses produtos químicos para eliminar ervas daninhas, algum tipo de vegetação que não é de interesse ao homem no meio urbano Então não há nenhum tipo de autorização hoje, não há nenhum produto registrado e autorizado que possa ser utilizado para essa finalidade De acordo com o parlamentar, a utilização dos produtos químicos na área urbana é nociva à população e ao meio ambiente Essa prática tem gerado problemas de saúde, não só o trabalhador, aquele que está exposto e que manipula o produto como também esse produto químico, ele afeta a saúde das pessoas e do meio ambiente comprometendo inclusive levando a morte às vezes pequenos animais domésticos, inclusive roedores e crianças expostas a esse tipo de produto Para o vereador, o projeto de lei se justifica, pois até mesmo órgãos públicos se utilizam da prática para limpar terrenos baldios Para alguns, e até às vezes órgãos públicos, prefeituras, facilita o processo de eliminação do mato utilizando o chamado mata-mato Mas essa prática é nociva, expõe tanto o trabalhador quanto a população ao risco de problemas de saúde e também pode causar danos ao meio ambiente Então nós queremos eliminar e coibir essa prática na cidade de Campinas Então nós queremos eliminar e coibir essa prática na cidade de Campinas